Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos Poesia e Notícia. Vamos unir a criação da poesia e a produção da notícia, gênero textual, que é a base do jornal. Então, poesia é um estado especial de encantamento ou de estranhamento diante do mundo e da vida. Você se lembra quando nós estudamos na aula anterior? É um estado especial de encantamento, de deslumbramento, de encanto diante de um quadro, de uma imagem, de um objeto, de uma paisagem, que produz encantamento, deslumbramento, fascinação ou de estranhamento diante do mundo e da vida. Quer dizer, é ver a realidade com outros olhos. Poemas, são textos compostos especialmente para provocar estados de poesia. Ou seja, o poema é um gênero textual que provoca esses estados de poesia, de especial encantamento e de estranhamento diante do mundo e da vida. Notícia, olha a definição de notícia. Puro registro dos fatos importantes, sem comentários, juízos de valor ou interpretação. O fato é aquilo, pronto e acabou. Sem comentários do repórter, do jornalista, sem juízos de valor, ou seja, sem nenhum tipo de julgamento ou interpretação. Por exemplo, aqui o copo, eu tenho um copo com água e ponto final. Agora vamos ver notícia versus poema. Qual a diferença entre ambos? Notícia e poema são gêneros textuais que se diferenciam quanto a estrutura, a finalidade e a linguagem. Vemos lá claramente a estrutura de um jornal, que já estudamos anteriormente. Tem lá na primeira página, a disposição das fotos, das imagens, dos textos, dos gráficos. Ele é estruturado em páginas, cadernos, sessões, a diagramação do jornal. E da poesia? Sabemos que a poesia pode ser escrita em versos, cada linha corresponde a um verso e ao conjunto de versos, uma estrofe. Também pode ser, o poema pode ser escrito em prosa. Linhas contínuas. A finalidade, quanto a finalidade? A notícia de informar o fato, aquilo que realmente ocorreu, aconteceu. Finalidade do poema? Encantar, fascinar, divertir, fazer com que o seu leitor viaje, se encante, se emocione. E a linguagem? A linguagem bem formal da notícia. Enquanto que no poema, o poeta tem lá a sua liberdade de expressão. A base da notícia é a realidade, enquanto a da poesia é a imaginação, a invenção. Olha lá, notícia, realidade. Apresenta a realidade, tal como ela é. E a poesia nos leva à imaginação. Usar a imaginação. A notícia caracteriza-se pela objetividade, enquanto o poema, pela subjetividade. Objetividade, o que é o objeto? Lembra? Você se lembra que eu falei? Isto é um copo. Ponto final. O objeto. Enquanto que o poema, ele se centra na subjetividade. No eu, na emoção. No eu lírico. No sentimento. O redator da notícia deve ser direto e objetivo. Objetividade. A característica da notícia. Informando, pelo menos, o que aconteceu, com quem, onde e quando. Então, essas informações são essenciais em uma notícia. Elas não podem deixar de aparecer. Depois que você, você vai ter aí a tarefa de produzir uma notícia. Uma das tarefas que você vai encontrar no seu material é produzir uma notícia. E aqui, nós vamos ver como fazer a revisão dessa notícia, desse texto produzido por você. Verifique-se. A notícia está organizada em pelo menos dois parágrafos. O lead, que é aquele primeiro, geralmente o primeiro parágrafo da notícia, que informa lá quem, quem fez o quê, a quem, onde, quando, como, porquê, para quê e o desenvolvimento. O lead contém as informações básicas, essas que eu acabei de citar. O que, quem, quando, onde, sobre o fato noticiado. O desenvolvimento apresenta outros detalhes sobre o fato. Então, eu vou desenvolver o que eu apresentei no parágrafo anterior, no lead. O texto foi escrito em terceira pessoa. A notícia, ela se refere a uma terceira pessoa. Qual é a terceira pessoa do discurso? Ele, ela, eles ou elas. A notícia fala de alguém, o sujeito, de quem se fala. De uma terceira pessoa. O texto foi escrito sem ambiguidade, ou seja, se a linguagem é clara, direta. Aqui é muito importante, o texto foi escrito sem ambiguidade. A notícia, ela não pode provocar nenhuma ambiguidade, ou seja, dar margem a várias interpretações. Certo? Então, temos de cuidar muito bem dessa linguagem utilizada na notícia, ou seja, a clareza dessa linguagem. As frases são curtas e foram escritas em ordem direta. O que é a ordem direta na estrutura da linguagem? Sujeito mais predicado. Você se lembra quando nós estudamos? Sujeito, ser de quem se fala alguma coisa, dá uma informação, mais predicado. Tudo aquilo que é falado desse sujeito. E essas frases devem ser curtas e serem escritas nessa ordem. Sujeito mais predicado. As palavras estão corretamente grafadas, escritas, inclusive os nomes de pessoas, instituições e etc. Você já pensou colocar o nome de uma pessoa de forma errada na notícia? Quando não tiver certeza disso, recorra a um dicionário. Muito importante recorrer a um dicionário quando você não tiver certeza da grafia de uma palavra. Olhe, consulte o dicionário, pesquise, inclusive o seu significado. Se realmente eu devo ou não utilizar determinada palavra. Se não tiver certeza, não a utilize. Substitua por outra. O título é curto e resume claramente o assunto principal da notícia. O título curto. Geralmente o título é bem curto e resume, chama atenção para o leitor querer ler a notícia. Certo? E não se coloca ponto final depois do título. Lembre-se bem disso. Não devo colocar ponto final. Certo? Geralmente o título de uma notícia, ele também traz o verbo no presente, que dá mais credibilidade, veracidade a essa notícia. E no corpo da notícia, no desenvolvimento, os verbos sempre no pretérito. Ou seja, no passado, que a notícia está tratando de um fato já ocorrido. Então, pessoal, aqui eu sugiro que vocês leiam bastante. Procurem, antes de vocês fazerem as atividades do seu material impresso, leiam bastante poemas, pesquisem na internet. Exatamente, há uma variedade incrível de poemas, belíssimos, né? Para vocês consultarem, lerem, certo? E se maravilharem com eles, se encantarem. E em relação à notícia, antes de fazerem a atividade, a produção da mesma, procurem também, pesquisem. Vejam os jornais virtuais que vocês têm. Se vocês não tiverem acesso a um jornal real, consulte. Para que vocês realizam a sua atividade da melhor forma possível. Bom trabalho a todos. É isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula.